Depois de uma semana de espera, finalmente temos acesso aos spoilers do capítulo 238 de Jujutsu Kaisen Então, sem mais enrolação, deixa o likezão e bora para os spoilers O capítulo começa com Kashimo analisando Sukuna com seus olhos aprimorados por raio-x O narrador diz que o que Kashimo estava vendo era a perfeição O narrador então explica que mesmo que Sukuna tivesse que usar os sinais com as mãos, suas outras duas mãos estarão livres Ele pode usar cantos ininterruptos sem forçar os pulmões devido a ter mais bocas Ele simplesmente é superior a qualquer outro feiticeiro Sukuna acabou com os 5 generais do vazio e o esquadrão Sol, Lua e Estrelas do clã Fujiwara do Norte E também fez o esquadrão Desistim do clã Sugawara e os anjos do clã Abe recuar Não é à toa que ele é conhecido como o Rei das Maldições Kashimo fica hipnotizado e chama Sukuna de lindo E então começa a atacar Mas Sukuna agarra Kashimo e lhe acerta um soco Sukuna começa o encantamento para um ataque poderoso Enquanto avisa Kashimo para se esquivar desse golpe Sukuna então dispara um gigantesco desmantelar E Kashimo percebe que esse foi o golpe que acabou finalizando Satoru Gojo Kashimo chama esse golpe de golpe que corta o mundo Sukuna então diz que uma vez uma pessoa estúpida tentou ensiná-lo a amar E disse que ele está sozinho porque não há ninguém no seu nível Sukuna diz que escolheu a pessoa errada para ensinar o amor E deveria ter contado isso para Gojo ou Kashimo Sukuna continua a atacar e seus ataques começam a sobrepujar Kashimo com movimentos muito rápidos E temos que lembrar que Kashimo está com sua técnica amaldiçoada ativada O que deixa ele muito mais rápido Nesse momento Sukuna lança uma teia de desmantelar em direção a Kashimo Sukuna começa a discursar para Kashimo Que agora está na forma da Era Reiã Sukuna diz que Kashimo deve ter sido desafiado por muitos caras Na tentativa de ser reconhecido por ele E Kashimo deve ter matado aquelas pessoas com as suas mãos Sukuna então pergunta se isso não é demonstração de misericórdia Então o que mais é? Sukuna então diz que depois de entender Ele agora pode declarar que amor é lixo Sukuna continua dizendo que nunca pensou em ficar satisfeito com outra pessoa Ele come quando quer, ele matará alguém se for desagradável Ou jogar com a pessoa se ela parecer divertida Ele simplesmente vive em sua própria escala E se os outros não conseguem medi-lo Então o problema é deles Kashimo então pergunta se ele estava entediado E Sukuna diz que o sabor dos humanos é diverso e efêmero É perfeito para passar o tempo até ele morrer De volta à realidade O domínio que prendeu Hakari e Uraume se quebra E Sukuna percebe a chegada de mais alguém Itadori Yuji e o brabo dos brabos Higuruma Hirumi chega ao campo de batalha Porém Sukuna manda o trash talk para Itadori E pergunta O que você poderia fazer, pirralho? Porém Itadori está com a cara muito determinada E Higuruma já está com um martelo nas mãos Finalmente chegou o momento de Itadori espancar Sukuna E mostrar a todos porque ele é o protagonista O comentário do editor no final do capítulo é O jogo inumano de Makyo Tag Itadori e Higuruma juntam-se à batalha E a notícia ruim é que teremos uma pausa na próxima semana Em breve teremos aqui o capítulo narrado e a análise Então se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar o seu likezão E se você for novo por aqui Se inscreve no canal Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus